Fala pessoal, beleza? Então, eu sou o Tome Farias do nosso projeto Tome Dicas de Português e a gente está aqui para trazer aí a nossa, mais uma questão comentada do Enem do ano passado. Antes de mais nada, a gente pede a você para deixar aí aquele like, curtir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Tome Dicas de Português, bem como o nosso canal no YouTube, a gente pede a você para se inscrever, se ainda não for inscrito, deixar o like, curtir o vídeo e distribuir para outras pessoas. Mas vamos ao que nos interessa, que é a leitura da questão. Viajo Curitiba das conferências positivas, elas são 11 em Curitiba, há 13 no mundo inteiro. Do tocador de realejo que não roda a manivela desde que o macaquinho morreu. Dos bravos soldados do fogo que passaram chispando no carro vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu. Esta Curitiba e a do cachorro quente que chope duplo, com chope duplo no buraco do tatu, eu viajo. Curitiba, aquele do bairro brabo, do burro brabo, um cidadão misterioso, morreu nos braços do Rosi Clare. Quem foi? Quem não foi? Foi o reizinho de Sião, da ponte preta da estação, a única ponte da cidade, sem rio por baixo. Esta Curitiba viaja. Vi Curitiba, sem pinheiros, o céu azul, pelo que vós me ser, é província, cárcere lá, esta Curitiba, e não a outra para inglês ver. Com amor, eu viajo, viajo Curitiba. Então, a gente fez a leitura do texto, o texto do Trevisan, de 92, e vai direto aqui para a leitura da questão. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton de Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizado por um olhar. Então, ele quer saber aí o que o narrador quer passar com esse texto. E vamos aí à leitura das questões, das alternativas, perdão. Letra A. Indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico, distanciado dos elementos narrados que recorrem ao ponto de vista do viajante com a expressão de estranhamento. Essa é a opção E. Então, o que acontece? Você pode conferir esse texto, primeiro, por essa questão que é meio a quem discorde da alternativa, mas, enfim, a gente vai explicar por quê. Presta atenção aí no texto, continue vendo o texto aí. O que acontece? Deltan Travisan rejeita perspectiva, que pelo narrativo a gente entende isso, com que atualmente se enaltece a cidade de Curitiba. A gente sabe que, por muitos, é o espelho da cidade mais europeia, mais não, é uma cidade bem desenvolvida no Brasil, com características europeias, e há uma crítica em relação a isso, porque ele prefere essa Curitiba antiga. Considerando-os artificiais, ou seja, para inglês, ver como ele fala aí no finalzinho do texto. Ele prefere aquela cidade mais provinciana, mais simples, a alternativa, por isso, a alternativa dada pelo Enem aponta a negatividade do olhar do cronista, mas, então, deve ter desconsiderado o final do texto. Pois é, sabe por quê? Em que o Deltan Travisan mostra o encantamento e o amor por Curitiba, em que ele viaja, sem ostentação, que é ser a vora da modernidade. Então, para a banca, o Enem escolheu aí, foi marcado pela negatividade, que busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade, ou seja, a letra B. Mas as outras questões são bem parecidas, e talvez tivesse mais de uma resposta, mas o que a banca escolheu foi essa, o que o Enem apontou foi essa, enfim. O que acontece? Letra A, porque seria letra A, destituído de efetividade, que ironiza os costumes e as tradições da sociedade colitibana. Não sei se está destituído de efetividade. Não, acho que não está. Pelo contrário, está cheio de efetividade. Então, não seria essa letra A. Letra B, a gente já viu o que é. A letra C, carregado de melancolia, que constata a falta de identidade cultural diante dos impactos da urbanização. Sei que até está descarregado de... Está até carregado de certa melancolia, embora nem tanta. E vou constatar essa falta de identidade com aquela Curitiba velha que ele conheceu, mas não é essa que foi o impacto da lei pela urbanização. É embevecido pela simplicidade do cenário, indiferente da descrição de elementos reconhecidos do valor histórico, também não, isso aqui não tem nada a ver. E o distanciamento dos elementos narrados que recorrem ao ponto de vista, dividirá com expressões de extrema, também não. É importante a gente ficar atento à pergunta, que ele quer saber a relação do narrador com o espaço urbano. O urbano é caracterizado pelo olhar marcado por essa negatividade, quando ele negativa a Curitiba atual em comparação à Curitiba de outros tempos. E é isso, a gente fica por aqui, trazendo mais uma questão, a Enem está se aproximando, e a gente pede aí você curtir, comentar, deixar aquele like nas nossas redes sociais, como você pode conferir, tá bom? E a gente fica por aqui, até a próxima. E a gente fica por aqui, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.